Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais gameplay de PKXD, eu vou em busca de figurinhas secretas! Eu comecei a fazer essa série de procurar figurinhas secretas nos meus dois canais de game. No Peter Toys, que é esse que vocês estão assistindo, e também lá no canal Peter Games. Então, ó, já vou te dando a dica. Se você quer saber como pegar todas as figurinhas secretas que eu já encontrei aqui, assista os vídeos daqui do canal Peter Toys e do canal Peter Games também. Porque por lá eu já peguei umas outras, que eu não vou dar spoiler, tem que ir lá para assistir. Eu estou esperando aqui para ver se a turma vai se encontrar aqui comigo, aqui na frente de casa, antes da gente começar a procurar. Começaram a chegar, então agora eu vou dar uma olhadinha aqui no meu álbum de figurinhas para ver qual é que a gente vai procurar. Deixa eu ver, essa daqui está me deixando um pouco com a pulga atrás da orelha. Mas, como eu já fiz uma parecida, eu vou tentar procurar uma outra. Ó, essa figurinha é secreta. Quem está colhendo quem? Essa figurinha é secreta. Você consegue descobrir como ganhá-la? Quem está colhendo quem? Quem está colhendo quem? Ahn... Pera aí, o que a gente colhe aqui no PKXD? As frutas, certo? Certo. Se eu for colher frutas, eu vou estar colhendo as frutas. Mas e se a fruta quiser me colher? Como eu faço para... Já sei. Gente, eu já sei. Eu já sei. E só me desejam sorte para eu não ter ficado maluco, para eu não ter ficado doidinho e esteja imaginando besteira. Mas eu acho que pode ser o seguinte, quer ver? Vem aqui, abra a galeria. Quer dizer, a galeria não. Abra o meu inventário. Daí eu venho aqui na parte do chapéu. Daí eu sei que a gente tem uma cabeça aqui. Essa daqui, ó. O que vocês acham, gente? Será que se eu colher as frutas com essa cabeça aqui, eu desbloqueio? Porque aí, quem está colhendo quem? Faz algum sentido? Vai ser uma fruta colhendo outra fruta. Então, quem que está colhendo quem? Se são duas frutas. Entenderam? Não, né? Mas vamos tentar. Pera aí, deixa eu falar para a galera. Siga-me. Se bem que ele já ia me seguir de qualquer forma, né? Mas eu vou falar porque fica mais legal. Galera, siga-me. E coloquem uma cabeça de fruta também que acho que vai valer a pena. Bora, bora. Bora lá para a praça. Estou correndo com uma fruta na cabeça. E quem está jogando agora comigo nesse momento aqui no servidor deve estar pensando assim. O Peter pirou de vez. Por que ele está correndo com essa fruta na cabeça se o item preferido dele de usar na cabeça é a coroa? Pois é, galera. É por um bom motivo. Ou pelo menos por um teste, né? Pronto. Já vou começar aqui a colher as frutinhas. E agora, nesse momento, alguém passa e fala. Quem está colhendo quem? Não é verdade? Não é verdade? Porque não é uma fruta colhendo outra? Pode ser. Pode ser. Como também pode não ser. E eu posso estar pagando um micão aqui, gente. Eu posso estar pagando um micão. Porque eu estou com um capacete aqui, com um chapéu de fruta, colhendo frutas aleatoriamente. Pode ser, né, gente? Mas tudo bem. Estou vindo agora aqui para outra árvore. Aqui tem mais algumas frutinhas. Peguei aqui, peguei aqui. Vamos pegar as melancias. Pronto. Mais algumas aqui. Aí, pronto. Agora vem para pegar essas aqui. Pronto. Melancia eu já não preciso mais. Vamos pegar agora essas da árvore. Também já não preciso mais. E agora só os abacaxis. Pelo que eu estou percebendo, tem mais alguém pegando frutinha. Porque agora é que os abacaxis voltaram. Mas eles não estavam mais aqui. Eles nasceram de novo. Pronto. É agora, gente. É agora. Vai acontecer uma coisa. Ou vocês vão rir muito, porque eu estava enganado. Ou a gente vai comemorar, porque eu vou ganhar essa figurinha. Vamos ver. Entreguei aqui. Coletei as moedas. E, e, e... Alá! Alá! Quem está colhendo quem? Meu Deus, minha gente! Meu Deus! Então agora vamos pegar... Opa, não. Vamos abrir o pet pod, não. Vamos pegar a figurinha. Quem está colhendo quem secreta? Termina a quest de frutas vestido com chapéu de maçã. Aê, galera! Conseguimos! Conseguimos mais uma figurinha secreta. Top, hein, gente? Deixa eu colocar aqui a minha coroa de volta, porque... Só que não é, né? Usar uma cabeça de fruta não é o meu assustador preferido. Cadê minha coroa? Tá aqui. Agora sim. Bem melhor, né, gente? Bem melhor. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo pegando mais uma figurinha secreta. E essa, gente, sério. Foi um palpite. Foi um chute que eu achei que eu mandei lá na estrela. E acabei acertando. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E pra não perder o próximo vídeo encontrando mais figurinhas secretas, já se inscreva aqui no canal. Beleza, pessoal? Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Tchau! Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho e a alegria vivem juntos nesse lugar. Se tem magia ou faz de conta, não tem hora pra terminar. Onde a infância dura pra sempre, basta você acreditar. E então... Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame o seu irmão, o seu vizinho, não fique fora dessa. Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame o seu irmão ou seu vizinho, não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys, porque Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta, não tem hora pra terminar Onde a infância dura pra sempre, basta você acreditar E então... Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa Pule desse grip, se agite e se jogue no chão Tudo é permitido e divertido, se vem do coração Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa Muita energia positiva vai rolar entre nós Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa Muita energia positiva vai rolar entre nós Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar